Bom dia pessoal, vou fazer um tapete hoje que eu vou fazer quatro faixas assim e daí já vai dar a largura do tapete quase e o comprimento assim, então vou fazer quatro igual a essa que eu vou fazer aqui, aqui tem os tecidos para fazer uma faixa, para fazer quatro tem que fazer mais três dessa quantidade de tecido aqui, então vou usar cinco retângulos de 7 por 20 coloridos assim, um de cada cor, esses quadradinhos aqui de 4 por 4 vou usar dez, dez quadradinhos de 4 por 4 riscados assim no meio e vou usar 12 quadradinhos desse mesma cor aqui de 5 por 5, 12 desse, esse aqui marrom eu vou usar oito desse aqui, de 5 por 5, então primeiro vou costurar esses daqui, deixa eu mostrar aqui como que vai ser vai ter quatro faixinhas igual essa aqui que eu vou fazer assim ó, vai ser as faixinhas, fazer quatro igual essa, então vou costurar aqui e aí 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 eu tinha falado para vocês que os quadrinhos marronzinho aqui era 5 por 5 não é é 5 por 5 é só o azul isso aqui é 4 e meio por 5 ó, tinha até anotado aqui ó e agora vou fazer esses daqui ó então vou pegar esses quadrinhos aqui que eu risquei no meio ó, de 4 por 4 ó, todos eles com risco assim e aí aqui a gente vai costurar e aqui em cima ó, daí primeiro eu costuro um aqui né, porque daí esse outro vai passar por cima desse ó, depois que abrir ele então agora eu venho ó, essa parte vai ser, é para fora ali, que vai ser cortada ó ó, daí aqui eu corto essa parte do meio só, ó, não vou cortar de baixo daí aqui do outro lado ó, daí ele atravessa por cima ali ó se quiser também pode cortar essa parte de baixo ali acho que até vou cortar aqui fica muito grosso assim assim ó eu vou fazer esses daqui esses 4 aqui igualzinho e esse ali ó, vai dar 5 igual assim agora eu vou costurar eles assim ó vou começar com um colorido desse daí vai assim ó termina com um igual assim ó e daí quando eu começar a costurar aqui a gente tem que acertar bem essa parte de cima aqui ó se for para cortar alguma coisa tem que cortar aqui embaixo que é para não cortar esse biquinho ali fora então sempre acertar na parte de baixo agora eu cortei 3 faixas com 4 centímetros pelo tamanho do que ficou aqui, o trabalhado aqui ó daí ó, as 4 partes que eu fiz aqui ó, tudo uma cor diferente da outra e daí agora eu vou costurar tudo com essa pontinha aqui para o mesmo lado assim vou costurar uma faixa no meio aqui para dividir costura essa faixa aqui, daí coloca outro bloquinho ali é 3 faixas que eu vou usar no meio aí e 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 agora eu vou costurar aqui na base, essa base aqui ela tá com 89 por 53, é matelassé eu risquei o meio ali aqui, agora eu acerto a metade do tapete e vai pegar bem no meio dessa faixa aqui aqui eu vejo se tá bem no meio aqui também, dois para cada lado e no meio desse aqui vou começar nessa costura do meio aqui agora eu vou fazer a moldura, vou fazer com essa azulzinho aqui, tá com 4 cm em cima aqui, eu vou fazer só pelo comprimento desse trabalhado aqui então eu vou cortar um pedaço aqui dei dos lados aqui pelo comprimento do tapete, eu faço primeiro esse de cima e debaixo e depois faço os dois lados e aí e aí agora vou fazer o acabamento com esse azul aqui mais forte aqui, tá com 6 cm essa faixa e agora vou fazer o acabamento com esse azul aqui mais forte aqui, tá com 6 cm essa faixa dessa faixa, desse aqui eu faço primeiro os dois lados para depois fazer aqui em cima e embaixo e aqui em cima a gente deixa um pouco mais para cada lado aqui eu deixei bastante mas não precisa muito assim, vou cortar os dois dedos para cada lado então agora eu vou começar nesses dois lados primeiro então agora eu vou começar nesses dois lados primeiro olha que lindo que ficou, é para imitar uma cerca assim ó, que aqui a madeira que passa no meio, é bem bonito vou mandar um beijo e um abraço aqui para umas inscritas, tem duas inscritas aqui que veio na nossa loja ontem elas são lá de Curitiba do centro de Curitiba para lá daí vieram aqui a Hilda e Zilda mandar um beijo e um abraço para elas e para Diana Lima de Caxias de Maranhão Edith e Lara de Valinhos em São Paulo e lá para minha amiga Zezé de Salvador na Bahia um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo tchau